ROYAL NEWS Mano, Firecrawl e Luiz jogam muito bem, mano, eles são fora pra caralho, eles são top BR Mano, tem um bagulho no meu olho Caralho, meu Acho que tô bem É, os dois tem canal no Youtube, então passem no canal deles, o link tá na descrição, os dois tem no canal E pra quem... Tá, e o que é aquele máximo de partidas seguidas ali? Mano, eu tô tentando bater o recorde em live, eu tô tentando, tô fazendo live todos os dias tentando bater o recorde em partidas seguidas Hoje a gente tá quase, a gente começou aí a fazer, tem várias partidas seguidas Mas ontem eu fiz um recorde de 28, provavelmente na minha vida eu devo ter feito mais Porém agora eu fiz 28, tipo, ontem na live E vai deixar marcado, porque como eu não tinha marcado antes, eu não vou mentir e falar que eu tenho, ah, já ganhei 50 Provavelmente algum dia da minha vida eu já devo ganhar umas 50 seguidas Mas, vamos deixar aí 28, que foi a marca que a gente conseguiu em live Então, colem na live todos os dias, 7 horas da noite na ScreenCraft, link na descrição Faço live à tarde também, então à tarde umas 2 horas tem live também E de noite umas 7 horas da noite tem live sempre, todo dia E vou lançar, provavelmente, gente, vou lançar aí essa semana O LBB Bronha LBB Bronha, Liga Brasileira LBB, Liga Brasileira de Brawl Stars da Bronha Que é a minha liga, né, minha liga do Royal e Bronha News, né, tá ligado? Começamos a partida aqui, mano Ah, Iago, você falou do LBB Bronha O que é o LBB Bronha? Mano, provavelmente eu vou fazer um campeonato aí de 16 times Então, já vai montando com seu amigo aí um time Já vai no servidor do Discord aí montar time O servidor do Discord tá aqui na inscrição Porque, mano, vai ser um campeonatinho que vai valer aí 100 reais em gift card para cada integrante Ou seja, o time inteiro vai ganhar 300 reais Vai ser 100 reais de gift card Pra você gastar em gemas aí no Brawl Stars ou qualquer outro jogo Para cada integrante Ai, mas eu sou da Apple Tá bom, teremos gift card de Apple Ah, mas eu sou da Android Teremos gift card de Android Mas calma, é só um projeto, nada certo Eu explico melhor nas lives, então acompanha as lives aí agora de noite Que eu tô em live, provavelmente Acompanha também a tarde que eu faço todo dia E tamo junto Link na descrição desse streamcast Boa, caralho, mano Ah, e vamos falar sobre a compa Pelo amor de Deus, né A compa é um Mortis, uma Anitta e uma Shelly Tiago, por que que você tá usando a Shelly e não o Frank? Por que que na compa tem a Shelly não Porque a Shelly countera o Frank E quando o Frank for ultar A Shelly vai lá e estrola ele, tá ligado? Mete a ult dela E o Frank tem a ult cancelada E no que se a Shelly ir pra cima do Frank Também já era pro Frank O Frank vai morrer Se fosse o Alprimo, por exemplo Um lugar do Frank e do time inimigo A Shelly também ganha E assim vai, mano A Shelly é um counter de muitos Brawlers Anitta tem o urso dela Que absurdamente ajuda muito Faz a equipe recuar E o Mortis é o cara que vai Ir pra cima, driblar e fazer gol pra caralho Então, basicamente Essa compa é muito boa A gente tava usando o Frank Em vez da Shelly Estávamos ganhando também Não é uma comp ruim Porém, a Shelly Eu acho que dá um resultado Um pouco melhor do Brawl Ball Mas dá pra usar o Frank sim Tranquilamente Pode ficar tranquilo Começamos mais uma partida Vamos que vamos Vamos que vamos Pegamos Guido Juregão E mais um outro ganho Vamos passar fome pra gente Vamos ter que ganhar Pela terceira vez seguida Os malucos Poxa vida Tá complicado ter ganhado Esse cara tá com medo Silvestre e Stallone Firekill deu aquela recuada Vocês sabem porquê, né? Pra não morrer Eu vou avançando pra cima Opa O que deu sinal de Wi-Fi aí? Vocês deu também? Não Mas tá meio zoado Rapaz É Tá indo O Guido tá jogando de Crow O Crow dá pra usar sim No Brawl Ball, gente Porém o Crow Sei lá, mano Se der pra Colocar outro Brawl Ele coloca, tá ligado? Eu acho que Colocar outro Brawl No Brawl Ball De verdade Até o Spike Estivesse no lugar do Crow Ia tá sendo Uma situação bem melhor Não é o Primo Tá sendo bem melhor, cara Mas de resto Você vê que o Silvestre Tá com a Shelly E o Juregão Tá aí com O Mortis, né? Bora, Luca Dá até os play Ai, não Toma O Parcourt Está indo lá pra cima Morreu para o Silvestre Complicado é que, mano Eles são BR E eles também jogam bem Tá ligado? Então, tipo Dificulta um pouco Porque nenhum dos lados Tem delay Então todo mundo Tá jogando o filho do filho Ah, Iago Você só usa Auto-ataque de Nita Parceiro Nita é Auto-ataque na veia A gente vem aqui Dá aquela driblada Aqui, ó Ai, ai Não O Juregão pegou a bola Vai, Ressão Vai, Ressão Nossa, eu joguei o Fininha ali, hein Ai, vai, vai Fudeu Matei os dois Double kill, meu Deus Calma, Luiz Calma, Luiz Calma, Luiz Esse gol Vai, né Não Caramba Aquela mansão aqui Vai, Luca Chuta Nice Bem, demais Luca O nome do Firecrow antes era Luca Não era o Luca É outra pessoa Não, ele chamava Luca O.P. mesmo Luca O.P. Ai, o bicho foi tão zoado Que resolveu ficar Foi tão zoado Coitado Mais uma partida de vitória Contra o Guido Aí O Juregão Vamos pra próxima partida Porque Quem sabe é um pouco mais desafiadora Tô brincando Tô brincando Tô brincando Começou a partida Começou Vamos aqui Vamos Ah, o Taco Power Dan Out E Viver Max O Taco Power Não, BR O Taco Power O Taco Power Pelo amor de Deus Já foi gol? Caraca, mano É, gente Se você sabe usar um morto Isso vale a pena, mano Se você não sabe Se você não tem morto Dá pra você substituir, tá Porque a gente tá com Brawlers básicos Então se você não tem morto Substitui por quem? Pode ser por um Frank Pode ser por um El Primo El Primo El Primo É, El Primo é bom Substitui o seu Frank Por um Seu Frank O seu Substitui o seu O seu morte Por um El Primo Que vale muito a pena Essa partida foi muito rápida Nem contou Então vamos jogar mais uma, mano Começou mais uma partida, gente Pelo amor de Deus Mano, demora muito Pra começar a partida, velho Pelo amor de Deus Pegamos aí o Pouco E o Nubio e o Rafa, mano Moreira, mano Ah, não Bro Vai só Pegamos o Rafa Não é Rafa É Rafa Rafa Rafa, não é Rafa Moreira Delay, já Nossa, tá um delay Gente, olha isso Olha isso Eu ataco um Mano, um segundo e meio, ó Um Quase dois segundos de delay, mano Meu Deus Não tem como jogar assim, velho Bro, vai complicar também Porque se tá com delay Você se ferra muito, né Olha a minha adoração Obrigado Ô Vicentão Obrigado pelo Vince Vicentão não colocou a mão Opa, que isso, mano Desculpa Gente, tô em live A galera tá no chat aqui Cola aí na live Teus corno Que tá vindo vídeo Tamo junto, corno Cola aí na live, por favor Seus vinhos Ah, você ganhou já Perdeu uma partida Não, não, não Não dá pra acabar o vídeo assim Vamos jogar a última do vídeo Vai, pelo amor de Deus Delay, delay, delay Pelo amor de Deus Foi o delay Foi culpa do delay Vamos jogar mais uma, velho Jogar mais uma Porque, pelo amor de Deus Mais uma partida, mano Pegamos de novo o Guidu O Juregão E o O Silvestre, mano Vamos passar O bicho não cansa Não cansa de perder Pra gente, velho Quarta vez que vamos passar A forma é o Silvestre Tomando hit ali, ó Não cansa, velho Não cansa Bora, farei pro papai Daí Vai, ursão Ô, meu Deus Vai tomar fantaúva agora, velho Calma, boa Pode fazer, pode fazer Boa, golaço Ai, meu Deus Que easy Mas muito easy Boa, Fire Não é possível Pelo menos eu quebrei Nossa Foi de gol contra Valeu, Silvestre Silvestre Eu até fui Star Player Deve ser o Silvestre Star Player Mas, pessoal Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo O canal do Fire E do Luiz Felipe Tá na descrição Segue aí na live Que tô em live agora Valeu, Fire Valeu, Luiz Tamo junto Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu